A vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, com um duelo isolado entre Operário e Ituano. A partida será disputada às 21 horas, pelo horário de Brasília, no estádio Germano Kriger, em Ponta Grossa. O Fantasma entra em campo com o objetivo de se recuperar do tropeço na rodada passada, quando foi até Santa Catarina e foi batido pelo Havaí pelo placar de 1 a 0. O resultado em Santa Catarina manteve o time paranaense estacionado nos 29 pontos e ocupando a oitava colocação, 4 pontos atrás do quarto colocado. Vale destacar que o time tem um jogo a menos. Já o Galo chega embalado pela vitória de virada sobre a Chapecoense por 2 a 1. O resultado ainda lhe manteve na penúltima posição com 16 pontos, porém reduziu a diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe está 6 pontos atrás do Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo entre Operário e Ituano terá transmissão ao vivo e de graça por meio do canal do YouTube Goat. O link da transmissão está na descrição. O torcedor também poderá assistir esse confronto por meio do canal Aberto TV Brasil e pelo canal Pago Premiere. Se você gostou deste vídeo deixe o seu like e considere se inscrever neste canal.